Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou muito animada pro vídeo de hoje, que é uma coisa assim... Vocês vão, assim, chorar de alegria e de, assim... Cintia, não acredito que isso existe. Pois é, existe. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso que diz o título. Você não está lendo errado, sim. Aplicativo pra você ter contato direto com nativos de língua inglesa ou de até mesmo outras línguas. Não só pra quem tá aprendendo português. Não só pra quem tá aprendendo inglês ou português, nunca se sabe, né? Ou pra quem tá aprendendo outra língua, francês, italiano, alemão. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos falar desse aplicativo maravilhoso. O nome do aplicativo é High Native, justamente, Oi Nativo. E ele permite que você entre em contato direto, falar mesmo, conversar com pessoas nativas da língua que você tá aprendendo. De preferência em inglês, porque é o que a gente mais fala aqui no canal, mas de qualquer outra língua também. E eu vou ensinar pra vocês como baixar o aplicativo, como uso, o que ele faz, o milagre que ele causa na sua vida. Então vamos lá. Eu conheci esse aplicativo através da Lucy. Ela é uma youtuber britânica que fala de inglês, eu nem ensino inglês. E ela mostrou esse aplicativo no canal dela. E eu, cara, genial, assim, incrível. E logo depois, a High Native entrou em contato comigo pra eu falar do aplicativo aqui pra vocês. Então, assim, perfeito. Vamos lá. Vou ensinar vocês como baixar, como usar, como fazer tudo. Então, ó, mágica na tela. Meu celular, estão vendo? E aí é esse aplicativozinho aqui que tem um bichinho assim, fazendo assim. Eu acho que é um bichinho, mas é um bichinho. E eu vou ensinar vocês a baixar, então, por isso que eu vou excluir. Então vamos fazer isso de novo. Você pode baixar ele tanto no... se você tem iPhone, se você tem Android. E você pode usar até mesmo no navegador, tá? Então é só botar High Native. Como eu já tinha baixado pela primeira vez, só clicar nesse bivinhozinho. E aí, abrindo aqui, você pode logar com o Twitter, com o Facebook, ou você pode também logar com o seu e-mail. O meu já é logado com o meu Facebook, mas eu vou fazer aqui junto com vocês uma outra conta pra explicar vocês como colocar tudo bonitinho lá pra você treinar a língua que você quer. Então vamos lá. E aí você coloca aqui um usuário pra você. Meu e-mail. E agora sim você vai escolher a sua língua nativa e a língua que você quer aprender. Então aqui no primeiro, choose your native language. English? Não, não é English. Português. Brasil. E aí o nível que você é. No caso, sou fluente, né? Graças a Deus. E agora, choose the language you are interested in. Então a língua em que você está interessada, a língua que você quer aprender. E aí eu coloquei inglês. Você coloca o nível também, porque isso ajuda as pessoas a saberem mais ou menos qual o seu nível, como elas devem te ajudar. E aqui ele vai te ensinando passo a passo a como usar o aplicativo. Mas aí agora, vamos para a minha conta, que eu vou ensinar vocês lá na minha conta. E agora aqui na conta, que eu já estou usando mesmo, vou explicar pra vocês como usar o aplicativo. Nessa barrinha aqui de Ask, é onde você vai fazer as suas perguntas. E quando você abrir essa barrinha do Ask, você já vai ver aqui várias perguntas padrões. Pra te ajudar a ser mais rápido ali, você só pergunta o que tu quer e é muito mais rápido. Então o primeiro, how do you say this? Então como que eu digo isso em inglês? Você está aprendendo inglês, então você quer saber. Então você vai colocar em português mesmo. Então por exemplo, meu cabelo está uma bagunça. Você pode falar só uma palavra, tá? Pode botar só bagunça, ou você pode falar meu cabelo está uma bagunça. Quer saber como falar uma frase mesmo, pra saber o jeito que os nativos falam no dia a dia e tudo mais. E aí você, host. E a gente espera pela nossa resposta. Enquanto isso, vamos fazer outra pergunta. E aí você coloca uma frase, pra você saber se aquilo soa natural, sabe? E gente, isso aqui é muito bom. Porque muitas das vezes, não está errado, mas aquilo é estranho. As pessoas não falam no dia a dia. E quem melhor que as pessoas que usam a língua no dia a dia, principalmente os nativos, pra saber se aquilo soa natural ou não. Vou colocar aqui, sei lá. I'll have some fun tonight. E aí eu quero saber também se eu estou falando certo. E aí gente, é que vem a mágica. Olha só, você pode gravar um house. Vou explicar pra vocês, ó. Só você apertar, ficar pressionando e falar essa frase que você escreveu. I'll have some fun tonight. I'll have some fun tonight. E aí você envia. Vamos fazer outra. Please, show me example sentences with... E aí você quer uma palavra e você quer ver ela em exemplos, em frases, pra você saber como usa essa palavra e tal. E aí você escreve aqui a palavra ou uma frase. Vou escrever aqui couch potato. Couch potato é uma expressão. Vamos ver se a pessoa vai explicar aqui pra gente. Vamos ver, depois eu explico. Couch potato. Quero ver aqui numa frase. Tem outra barrinha também. What does this mean? O que isso significa? E aí você coloca aqui uma palavra em inglês. Você não sabe o que aquela palavra significa. Então eu vou colocar a palavra... I'll. Que é uma palavra meio estranha, assim, que talvez vocês nunca tenham visto. Então vamos lá. E what's the difference? E aqui você coloca palavras que você acha que são muito parecidas de significado. Você não sabe a diferença entre elas. Vou colocar aqui dog. It. E puppy. Vamos ver que eles vão mostrar aqui a diferença. Já me responderam. Nossa, eu tô animada. Vamos ver, vamos ver. Gente, eles respondem muito rápido. É muito bom. Olha, já tem acho que duas respostas. Vamos ver. Natural. Ele botou um voto pra natural. E ele colocou aqui perfect. E a língua dele nativa é em inglês. E aí você consegue ver de um nativo se ele vai conseguir te entender. Se não tiver, ele vai falar a little unnatural, unnatural, I don't understand. E você vai começar a praticar mais a sua pronúncia daquelas palavras, sabe? E aqui vem todas as notificações de quem tá respondendo você e tal. E aqui também temos a free question, que você pode fazer perguntas sobre qualquer coisa. Até mesmo sobre cultura, sei lá. Americanos usam WhatsApp nos Estados Unidos? E você pode perguntar em português, que é uma dúvida que pode vir pra vocês assim. Gente, mas eu posso perguntar em português? Pode, porque muitas pessoas que respondem, elas também sabem português. Então elas querem praticar o português dela. Respondendo você, sabe? Então muita gente pode não falar português e vai te responder em inglês mesmo. E muita gente vai te responder em português. Isso que é legal. E você pode também perguntar sobre a região, o país. Você tá indo pra lá, tá indo fazer intercâmbio. E você começa a perguntar, sabe? Conversar. Vai que você conhece alguém no aplicativo. Começa a conversar com a pessoa mesmo. Conhecer mais sobre o país dela, sobre a região dela. E aí quando você for fazer intercâmbio, você for viajar, você já sabe muita coisa. Já tem um amigo, olha só. Me responderam. Ai meu Deus, tô animada. Olha, muita gente me respondeu. Calma aí, vamos lá. I'll have some fun tonight. Tenho três votos pra natural. Uh, tô animada. Hum, responderam para a diferença. Ó. The dog is big and a puppy small. My dog has a beautiful white puppy. Então, o cachorro é o grande e o puppy é o pequenininho. É uma explicação legal. Outra explicação. A puppy is when a dog is too young and well. A dog is a dog at a considerable age. Pouco complicado, mas eu entendi. Muito obrigada. E aí você pode dar curtir pro comentário das pessoas, se você achou que foi legal, se não foi. E aqui ele explicou, né, que o cachorro é o grande já e o puppy é o filhotinho pequenininho. Que é o filhote que a gente chama, né, em português. Vamos ver aqui a próxima resposta. How do you say meu cabelo está uma bagunça? In English, my hair is a mess. Perfect. Thank you, Carp... Carportino. Tenho mais respostas, tenho mais respostas. Quatro votos para natural. Rainha do YouTube agora em ATP. É um segredo do canal. Gente, que coincidência. Olha o Tiago. Ele colocou rainha do YouTube agora em ATP. Gente, beijo, Tiago. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho mais uma resposta para esse daqui. Good pronunciation with American accent. Thank you. Ó, ele falou boa pronúncia com sotaque americano. Muito obrigada. Olha só. Recebi a resposta sobre o Couch Potato e uma falante nativa de inglês me respondeu. All you ever do is watch Netflix. You are such a Couch Potato. Então, tudo que você faz e assiste Netflix, você é um Couch Potato. Já vou te explicar. Vou tentar traduzir para vocês, porque é difícil. You gain weight because you are a Couch Potato. I should be more active and less of a Couch Potato. Então, preguiçoso, fica no sofá. Então, é uma batata do sofá, sabe? Traduzindo literalmente. Mas é um Couch Potato. Uma pessoa que só fica no sofá ou na cama, vendo televisão e comendo e engordando. E também recebi a resposta sobre o que significa aisle. E aí, ela respondeu também uma falante nativa de inglês. Então, ela falou... It's like a skinny hallway often referring to a grocery store. Então, perfect. Muito boa explicação. Até porque é difícil explicar o que é aisle. Aisle, na verdade, gente, é corredor. Tá? Então, na verdade, é um hallway, é um corredorzinho. Que geralmente, por exemplo, você tá numa loja de um supermercado. Aisle. Corredor. E também, pra você praticar o seu inglês, você pode responder outras pessoas. E aqui, vão ter, né, várias línguas diferentes. E aí, se você souber a língua que a pessoa tá falando, se for sobre português, se for... Se sabe espanhol, se for perguntando em inglês mesmo, você vai lá e responde. Ó, tem uma aqui que é espanhol. Eu entendi. Não falo espanhol, mas eu entendi. How do you say me puede traer la cuenta? Eu entendi que é pode trazer a conta. Me digam se tá certo. In English. E aí, você pode responder aqui, ó. Eu não vou responder, gente, porque eu não tenho certeza se eu entendi em espanhol. Mas, vem aqui e você responde. Can I get the bill? Or can I get the check? Você pode falar check or bill pra conta. Ponto de interrogação. Eu não vou responder, gente, porque eu não tenho certeza. Vai que cuenta é um falso cognato, sei lá, né? Mas, você pode responder aqui e ajudar até outras pessoas na língua que você conhece. Isso é muito bom. Às vezes, eu passo, tipo, um tempão aqui respondendo as pessoas, vendo se o sotaque delas em... O sotaque não, a pronúncia delas tá boa em português. Olha, mas uma pessoa me respondeu. My hair is a mess. Ela respondeu também a mesma coisa. Não, ele. André, ele é nativo em espanhol. E a outra que respondeu é nativa em inglês. Tá vendo essas perguntas que estão em amarelo aqui, ó? São de pessoas que têm a conta-prêmio, você paga um valor por mês, é um valor bem pequenininho. E aí, você tem a conta-prêmio e você pode colocar suas perguntas no topo. Então, toda vez que alguém entrar no aplicativo, suas perguntas vão estar ali em cima. Pra você usar o aplicativo, é de graça, tá, gente? Mas, tem algumas coisinhas que você precisa ter a conta-prêmio. Por exemplo, isso é uma coisa a mais, é um bônus, né? Então, você coloca suas perguntas lá em cima. Quando você vê que alguém respondeu uma pergunta de outra pessoa com áudio, você precisa de uma conta-prêmio. Mas, você pode mandar o áudio de graça. Você pode escutar o áudio da sua resposta, da sua pergunta mesmo, de graça. Tudo ok. Mas, você tem algumas, é... Alguns bônus, né? Quando você tem a conta-prêmio. Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem o link pra você baixar o aplicativo. Tanto se você tem Android, tanto se você tem iPhone. Ou até mesmo pra você usar no navegador do seu computador. Então, é só você clicar ali, baixa o aplicativo, usa e me encontre por lá. Porque eu estou sempre lá, sério, sempre. Então, aqui nos comentários, você vai me dizer o que você perguntou lá no aplicativo. Porque eu sei que você já baixou o aplicativo. Já tem que baixar. Já baixou o aplicativo. Coloca aqui embaixo a pergunta que você fez lá e qual foi a resposta que você teve. Pra eu saber aqui o que vocês estão perguntando, o que vocês querem saber por lá. Vai que eu respondo vocês por lá também. Nunca se sabe, né? Então, é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito, 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 muito like. Deixa aquele seu comentário que a gente combinou, ó. E se inscreve no canal pra você receber mais vídeos sobre inglês, aprender inglês, praticar inglês e tudo mais. Recomenda esse aplicativo com um amigo. Porque, gente, coisa boa, você não pode guardar só pra você que é egoísmo, entendeu? Deus não gosta de egoísmo. E me segue também em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo. E espero vocês no aplicativo, hein? Tchau. Tchau.